Rapaziada, esse vídeo vai começar um pouco diferente. Eu pensei muito antes de pôr esse vídeo, mas decidi realmente colocar o vídeo pra vocês que esse acontecido com a gente sirva de lição pra vocês, sirva de conscientização pra vocês, pra que dê revisão no seu carro, dê revisão na sua suspensão. Apesar do ocorrido, eu tirei uma lição pra mim, que vocês tirem lição desse vídeo. Isso não foi falta de aviso, meu mecânico sempre falava comigo, Ítalo, vamos parar o carro, vamos deixar uma semana, vamos dar uma revisão na suspensão, mas na correria dos eventos, viagem todo final de semana, eu nunca que eu parava o carro pra dar essa revisão, ele sempre falava comigo, Ítalo, essa ponta de eixo, a gente não sabe a procedência desse eixo, porque até mesmo eu comprei esse eixo pronto, então eu não sabia como estava a situação da ponta de eixo, e ele sempre me avisando, sempre me avisando, e eu nunca que eu parava o carro pra mim estar fazendo essa revisão. Então, devido também a estrada, a estrada não estava tão legal, eu também viajo muito carregado, muito pesado, então tudo contribuiu pro acontecido, mas graças a Deus estamos bem, não aconteceu nada demais com nós, vocês vão ver aí que foi até divertido no final, a gente passa por certas situações, não adianta a gente ficar com raiva, não adianta a gente ficar nervoso, a gente tem que tirar uma lição pra gente, e eu tirei o acontecido como uma lição, então espero que vocês também dêem a revisão na sua suspensão, dê a revisão na sua ponta de eixo, que sirva realmente de conscientização pra vocês, que não deixe a revisão, não deixe os ajustes pra última hora. Pare o carro, dê sua revisão, acompanhe como está a sua suspensão, que na verdade isso é uma adaptação que a gente faz no carro, e toda adaptação tem seu risco. Então rapaziada, dê a manutenção, sempre manda seu mecânico de confiança olhar seu carro, como eu já disse, graças a Deus estamos bem, não aconteceu nada demais com a gente, mas resolvi colocar o vídeo pra mostrar pra vocês a realidade, o que aconteceu com a gente mesmo. Eu podia simplesmente não postar o vídeo, vocês nem iam ficar sabendo disso, mas eu resolvi postar o vídeo, que sirva de conscientização pra todos. E você, tá caindo aqui no canal por acaso, recebeu o vídeo de algum amigo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, a gente posta bastante coisa legal, bastante coisa sobre o universo automotivo, também não segue a gente no Instagram, segue lá, Esparrados Oficial também está aparecendo aqui na tela. Então rapaziada, fica com o vídeo, foi massa, foi divertida essa viagem pra Empatinga, apesar do acontecido, foi top, então fica com o vídeo rapaziada. Então rapaziada, tô começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje, olha quem está comigo, hoje é... Aoi! Lucas vai ser presente aqui em vários diários de viagem, e hoje deu certo ele viajar novamente com a gente, tá aí né Lucão? Fazer aquela bagunça da hora, a gente vai passar ali pra comer. Você está meio perdido no vídeo, vamos explicar aqui. Estamos na BR-262, estamos assentindo a Empatinga, é isso mesmo rapaziada, pela quinta vez canal Esparrados em Empatinga, a gente está indo para o nono Car Clubes, e hoje é quarta-feira. É isso mesmo rapaziada, o evento é quinta-feira, feriadão, Proclamação da República, e a gente está partindo pra lá. E esse é aquele quadro que vocês acompanham a gente na viagem, nosso diário de viagem, estamos a bordo da Traquinas, e partindo lá pra Empatinga, tem um detalhe, a gente não sabe se vai encontrar o pessoal. O organizador do evento, ele mandou mensagem aqui pra gente no WhatsApp, e ele está pra trás. Ele foi até o aeroporto de Belo Horizonte, buscar o Jet e o Alê, na 7008, e eles estão vindo aí. Talvez a gente encontre com ele, talvez não, vamos ver. Se encontrar, a gente vai filmar aqui. Então partiu em Empatinga? Bora! Tchau, obrigado! Rapaziada, aquela paradinha aqui pra comer, né, que a gente falou que a gente ia comer. Eu estou com medo que ele vai faltar. Vocês pensam que eu estou sozinho, né, gente? Olha aqui, ó, quem chegou aqui. Vai ser outra viagem, só risada. Tem um aqui, que acabou de devorar uma serra, e sobrou ali, ó. Acho que eu vou comer mais um pouquinho. É? Vai comer mais um pouquinho? Só pôr o negócio. Como é que está sendo a viagem do Celta? Eu pensei, querendo atrapassar uma carreta com o Celtinha lá na subida, reduzindo todos os... Por isso, você tem um caminhão de 16 marchas. Já fez um story, já. Falei, não, já fui no frente de mão, você não vai passar, não. Tá sofrido? Não, tá legal, eu curto o Celta, mas... Mas tem seu limite. Mas tudo tem seu limite. Vai querer passar uma carreta na subida, né, mano? E o Celta tem um limite, que se chama 80 carretas. Então, galera, vocês estão vendo como é que vai ser essa viarda? Está só no começo. Parou aqui para comer, topou com a galera, e a surpresa do Lucas vim, vim, dessa vez? O que você achou? Menino bonito, né? Menino bonito? Você estava com saudade dele? De mãe da foto. Peraí, o Jete que é na barra, hein? O Jete? O Jete, o Jete. O Jete sou eu. A mulher dele não deixava ele mais ir para ele bem. Por qual motivo? Porque ele é um frouxo. O pior que isso é eu falando com menino do baixo para sempre, pensando que era ele. É, é. Ó, gente, ó. Eu vou pôr a foto aí, comparativa, já saiu aqui no vídeo, mas se liga na beleza desse rapaz aqui. Agora, está vendo a foto aí, rapaziada? Irmão, separados da maternidade. Meu pai andou passando do lado da terra dele lá e dá uma fugidinha, sabe? Do lado dele cerca. Não, eu em um evento falando com ele, achando que esse aqui é ele. Falei, tem alguma coisa errada aí nessas conversas aí, mano. Aí eu falei, puta, mano. Aí eu descobri que ele... Não era ele. Que burro. Ai, que burro. Dá zero para ele. Estava comentando nos grupos lá, ô, mano, eu acho que o Ali usa droga já, porque a conversa dele é estranha aqui. Então, galera, a gente vai pegar a estrada aqui mais um pouquinho, vai rodar mais quantos, quantos anos? cento e trezentos quilômetros. É o Ali de Mineiro. Logo ali, ó. É logo ali. Daqui a pouco a gente já está empatinho. Daqui a pouco. Com o Delta? Fala mal de Celta não, que eu estou fico nervoso. Eu gosto de Celta. Eu já tive o Celta também. Eu gosto também de puxar o três de mão. O pessoal está ali, finalizando. Olha o golzinho, ó. Estamos aqui no fogão de Minas, do Brother Hedge, e ele gosta de um carrinho mexidinho. Está carimbado. Alê, sinaliza lá para nós, lá, velho. Está perigoso. Espera aí que ele está pagando 10 aqui. Espera aí. Um, dois. É bicha. É bicha. Ele vai sinalizar ali, ó. O que está acontecendo aí? Ó, a gente está aqui, parece que a minha pontinha deu uma abertinha ali. O médico Eca está quando? O rei das suspensões ali, que vende cursos, que vende coisas, está dando uma olhadinha para a gente. O alê não precisa nem deitar, tadinho, olha o tamanho. Eu já estou vendo tudo aqui já, cara. Galera, olha, parou aqui, deu um probleminha na roda, está vendo aqui, ó. Fiz uma cambagem artesanal. Como é que está? Está assim, ó. Está assim, ó. Está assim. Cambagem artesanal. Tortou. E negativou bastante a roda. Então, veio com a piscina aqui perto, vai na moralzinha, né? Vai até lá. Para ver. Aí paramos para ver isso aqui. Aí a gente olha para o céu, cara. O céu está frio de outra louca. Aqui, ó. Está sem o ciclo. Boou o ciclo. Está caindo o para-chote. E está identificado que está quebrado também. Olha lá. Olha lá. Olha, depois foi uma plantação de maconha aqui. Então, rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal. Esse trem todo aqui, que nós estamos indo lá para o trem. O trem está ali na frente. Aô, paixão! Estamos indo para a Ipatinga. E... E deu B.O. E eu taca a perninha torta agora, né? A ponta de eixo. Mas é... Mas é suave. Isso é cambagem. Deixa eu viver um pouquinho de kamikaze com você. Eu vou aqui agora na... Andar de salveiro, né? Isso é que eu... Como é que chama aquele negócio de dar um tiro lá? É roleta russa, moleque. É roleta russa, moleque. E a estrada aqui é feira. Agora falando sério, hein, mano? Você é louco. Tem buraco. Se eu vim com uma J2 para cá, eu vou pelo subterrâneo, né? Não, e o problema é que a gente paga os impostos. A polícia fiscaliza nosso carro. Pois é. Para andar no asfalto desse aqui, ó. É, a gente zoa tudo, mas é tristeza, mano. É suave. E como a galera vem para cá com a inspeção fixa, raspando tudo no chão? Não tem como, né? Se for muito tocha. Não, os caras vêm, mano. Rapaz, olha ele correndo atrás da roda, lá. Mano, ele está correndo atrás da roda, rapaz. Puta. Falei que eu queria kamikaze, mas eu estava brincando, bicho. Não queria... Olha só. Desculpa, cara, eu sei. Que fudeu, trocou de carro. Ô, é sério. Não, não, é... A gente está, né, mano? Você é louco, mas... O coraçãozinho do velho aqui está... Enquanto a gente está aqui... Vamos brincar, né, gente? Vamos brincar. Vai lá, gente. Sua vez. Olha, eu tenho que beber só qualquer zé. Vai, gente. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê vocês não tem fim né mano, eu tenho dois, então eu tenho que treinar com os meus né mano não é, ele jogou na parte fofa mano ai na parte fofa, então joga em mim você não acredita que esse cara é de bike rapaz, o tamanho que tá esse cara, esse cara nem mais velho vem amigos ligados aqui no canal Esparrados, estamos aqui na ponte, a gente vai pegar aqui a Ribeirão do Carmo com jate e suspensões, jate, me responda uma coisa, quanto que é 6x8? 24, acertou miserável eu sei o bobão, é 48 acertou miserável ae, ganhou, top, ganhou pepino mas ganhei isso? nossa, pepino mesmo mano quem que é isso, é pepino? é cara o Lucas gosta o que aconteceu, Iona? pagou o carro ô mano, você quer que vai dirigindo ai? só sabe dirigir seu carro né de rolé e patinho pior que ele vai, você vai cortar isso né você é um cubão, você que edita você corta tudo, direto a empresa cresceu ai editor, se você cortar essa parte eu vou ai te pegar ai mano eu quero ver ele disputar comigo só na pancada mano, pra quem acha que é tudo ó, primeiro, ó meu joelho tô apoiado aqui ó fui um macaco aqui olha atrás olha como que tá o outro soterrado pelas bagalhas o carro do cara quebrou mano o cara traz uma mudança pra mim vai ficar 6 meses aqui o que ele trouxe no carro eu vivo 6 meses em qualquer lugar do Brasil vivo suave quebra o carro e ó pegou o carro emprestado dos outros não sabe dirigir agradecer mecânico União que tá arrumando nosso carro e emprestou o carro pra gente ir e aonde? e aonde você sabe quando tá indo? você tá seguindo ele eu tô seguindo os da Nilce estamos chegando aqui no hotel rapaziada ó o projeto tá se desculpando ali vocês viu ai no vídeo que falou mal do Celtinha agora eu tô se desculpando ai que a dona do Celtinha tá ali agora eu tô se desculpando ai ó olha lá ó olha lá pra vocês verem ó eu vou pôr a cena ai na hora que fala que o Celtinha não anda põe ai e se eu tiver você vai ver se você não pôr essa coisa do Celtinha ai eu vou colocar o que tem no seu lado fechou então fechou pode colocar ai editor e o Celtinha tem um limite que se chama 80k daqui a pouco a gente já tá empatia daqui a pouco com o Celtinha vamos comer vamos comer vamos comer olha tem japonês não come muito não viu meu amigo ó o meu esse aqui tá ah porque essa é vegetariana agora ah tá vou filmar meu prato agora porque né não é sempre que a gente come as coisas diet assim aí eu mostro ali antes agora bem bem arrumadinho e não mostro que eu vou comer o resto que que foi gente você tá reclamando ai cara chato pra dar uma o Ale tá no quarto não é mas por que que tá lá porque ele tá acima de nós esses dois aqui ó esse menino atrás de mim aqui e esse senhor aqui ó vovô do youtube bom dia ó vai tomar meu cu por que que cês tão brigando por que que cês tão brigando por que esse cara tá achado pra caralho o cara reclama do wi-fi o cara reclama da cama o cara reclama do barulho lá de fora o cara reclama de tudo mano será que ele vai reclamar do café agora também ô Liminha tomou café já Liminha? só pegar um tira gosto assim então galerinha hoje quinta-feira a gente tá aqui a bordo do Celta do Boca por que que a gente tá a bordo do Celta do Boca? nossa a saveira deu um probleminha na estrada o pessoal da mecânica União tá olhando pra gente lá e não conseguiu deixar a saveira pronta então o Boca um dos organizadores do evento aqui impressou pra gente o Celta dele e ó tá cheio de tralha aí atrás mostra aí ó a gente tá indo agora lá pro Parque Panema onde acontece o Nono Car Clubes e galera já tem fila na porta rapaziada então vai ser casa lotada igual eu disse na chamada do vídeo o evento vai ser ao lado de um lago e o visual vai ser muito bacana e vamos pra lá vamos partir pra lá o tempo tá nublado mas muito calor aqui em Patiga nossa que susto esse trem carai rapaziada já chegamos aqui no Parque Panema e se liga no tamanho da fila desse evento galera já chegamos aqui no local do evento já montando nossa estrutura ali aqui é o Parque Panema liga que visual bacana aqui galera ó o pessoal aqui fica fazendo exercício fazendo caminhada curtindo com a família e aqui vai acontecer daqui a pouco começam a entrar os carros ali o Nono Car Clubes que é o evento aqui em Patinga que bomba a fila vocês viram aí tá gigante então vamos esperar a galera entrar vai ser uma grande festa com certeza Car Clubes rolando a gente tá dando aquela pauzinha pra... pra quê? pauzinha? aquela pausada pausada pra comer lógico né tio João tá bom aqui você acha que é fácil ter uma barriga dessa os caras ficam falando vocês tão gordos vocês tão barrigudos como é que nós tem dinheiro pra comer irmão agora? antes nós não tinha agora a gente faz vidinho é nós faz vidinho você tá achando que é barato ter uma barriga dessa? fica caro mano é pra lá mano mas vai no food truck ali mano food truck comer agora nós comemos lanche gourmet tá ligado? antes nós comíamos só pão com mortadela agora é lanche gourmet agora nós tem grana pra comer lanche gourmet daí engorda mesmo porque só a palavra gourmet aumenta quantos reais? nossa uns vinte e conto mano e o McDonald's né meu McDonald's não patrocina? MC Donald patrocina nós patrocina nós ó chegamos aqui vamos comer ó humm lanches gabu linguiça caseira em primeiro lugar a qualidade acima de tudo a roupa gabu lanches gabu lanches tá grossa aquela mordida de propaganda rapaziada aqui ó com o pessoal que veio da Bahia de que cidade vocês são? Itabatã na verdade é Murilo em Itabatã é Murilo deu quantos quilômetros? 506 506 506 não é 526 é um negócio vocês veio só pro evento ou vocês vêm pra passar o final de semana? não a gente veio só pro evento mesmo a gente veio com dois carros um Gol G4 e um Golf né? nossa Aveiro que saiu na roda é a sua acredito que se tivesse premiação da maior distância percorrida vocês tinham ganhado uma lembrança uma lembrancinha é uma lembrança igual eu também igual eu falo isso aqui é amizade né? não vou na verdade eu acho a competição tem que ser uma competição saudável né? todo mundo fazer amizade tudo é competição que é só uma lembrança que você vai levar do ouvido e mais uma vez o cureta tentando aparecer no vídeo ali atrás ali ó então valeu rapaziada valeu pela disposição de sair da Bahia não a estrada vim até aqui a estrada é judiada quase quase 12 horas de dia 11 horas de viagem mas o importante é estar no evento chegamos é isso aí é isso aí tamo junto valeu mais uma vez obrigado então rapaziada tamo aqui ó em um novo dia hoje é... hoje é que dia? acho que é sexta hoje é sexta-feira e a gente tá no celta do Boca né Lucas? ainda a gente tava com essa cara de sono já acabou de acordar e eu acho que o Boca tá chegando ali a gente tá indo lá pro pra mecânica união onde tá nossa saveira traquinas a gente tá na UTI a gente vai lá ela tá na UTI deu um probleminha nela e a gente vai lá pegar ela olha lá ó chegou chegou o Boca mais carinho de ouro chegamos aqui ó na mecânica união Samuel tá dando ali o talento na nossa saveirinha pra gente pegar a estrada né se liga nesse corso ó inspeção a ar que gracinha velho olha que bacana galera ó proprietário que abriu o farol pintou isso aqui com verniz vitral fez a máscara negra fechou vedou o farol tô diferenciada ó mais uma naveira que chegou aqui ó na mecânica união também tava presente lá ontem o carro clubes um pouquinho engole mesmo vai vindo aqui só chega nave ó mas um gol que chegou aqui ó baixo pra caralho olha aí gente coisa mais linda do mundo também tava no encontro ontem na mecânica união é a reunião dos carros baixos cada hora chegou mais top que o outro ficou bonitinho ó hoje vai tá passando o dia aqui na mecânica união ó levando esses marmanjos aqui pra comer tô fora cheiiiit então leva ali comer um pastelzinho com um caldo de cana galera sete horas da noite aí ó galera tá aí ó o pessoal começou no açaveiro seis da manhã tá até agora mexendo acabou ainda não tá finalizando ali e a gente comprou um lanchinho ali pra gente comer ora esse tem que isso vai comer tudo menino eu vou embora por quê o que é os barracos tá te dando comida não barracos quebrou tem 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 barracos quebrou o que que é mais direito é plano de saúde plano de saúde o doutorógico o doutorógico o doutorógico ele tá falando isso eu vou contar a vida desse menino aqui ele tava na fazendinha de novo ele tava na fazendinha eu tirei de lá tá vendo ele tá recuperando o crack o doutorógico olha aqui pra você ver gente e é hora de comer comer 8h25 da noite a galera tá ali ó exausta trabalho você não fez nada Lúcio ó tá aí a traquina prontinha serviço top aqui da mecânica união ó agora é só o que que foi ô Lucas você tá parando eu gravar aqui ai 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 ele precisa ver aqui o homem vai lá exa não quem que vocês tá conversando aí espera aí que eu vou filmar o Matheus oi Matheus tô filmando você oi amor tudo bem um beijo meu lindo saudade você é gay só hoje ou todo dia? ah depende né quando você me chama eu fico com mais propícia beleza ai viadagem então é isso aí rapaziada ó carro pronto pegar ele agora carregar ele e amanhã pegar a estrada uma casa mais uma vez agradecer aqui ao pessoal do garage race agradecer ao pessoal da mecânica união aqui que tirou o tempo todo aqui dedicou a saveira aqui pra tá arrumando tivemos esse pequeno imprevisto mas tá aí carro problema solucionado agora pegar a estrada eita 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 bom dia sofrido moço pra arrumar a saveira e agora vamos tomar um café aqui e depois pegar a estrada eita eita hoje é sabadão e a gente já tá a bordo da traquinas vocês viram ai ó o pessoal da mecânica união deu maior força pra gente pra gente tá solucionando o problema aqui da traquinas estamos voltando pra casa foi top demais e patinga deu o show uma vez o cenário lá esse evento foi um divisor de águas assim é tenho certeza que o evento tomou outra proporção um visual incrível um cenário sem igual certeza que esse evento já tá entre os maiores do Brasil e com certeza vai crescer ainda mais esse mega evento lá o car clubes que acontece em patinga foi um prazer estar com vocês queria agradecer mais uma vez aí a mecânica união que fortaleceu a gente agradecer o pessoal da garage race agradecer o ale da 7008 agradecer o jet quero agradecer o lucas que deixou um tempo de viajar com a gente mas voltou agora nessa viagem bacana passamos dias incríveis passamos perrengue tenho certeza que essa viagem tem muita história pra contar em breve vamos aí se reunir novamente pra sempre trazer alegria pra vocês trazer um conteúdo bacana pra vocês vamos voltar pra casa então né CENTADOR CENTADOR por você receber todas as notificações aqui do canal então rapaziada ficamos aqui com mais esse vídeo mais esse diário de viagem essa nossa rotina rumo a hipatinga esse é Esparrados mais que um canal nosso estilo de vida CENTADOR 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 CENTADOR